Olá pessoalzinho querido tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos se você for novo nova por aqui se inscreva no canal ative a notificação e o sininho vai tocar para você toda vez for postado um vídeo novo assim você não vai perder nada do que acontece por aqui pessoalzinho querido vídeo novo é uma bomba é uma novidade e também muito legal a coca-cola lançou uma linha de maquiagem ok é isso mesmo você não está ouvindo errado a marca de refrigerante mais famosa do mundo acaba de lançar uma linha de maquiagem como sempre a ideia foi dos orientais e a coca-cola se uniu a marca de beleza coreana dei face shopping para criar os produtos se você está se perguntando qual traço da bebida está presente na maquiagem a resposta é o cheiro tá é a linha conta com base batom sombras e rímel e os preços variam entre 37 até 62 reais os produtos estão disponíveis por tempo limitado a gente tempo limitado tá é uma coleção mas parece pelo que eu entendi não vai continuar tá eu acho que eles fizeram aí uma um lançamento mas não vai ser uma coisa definitiva penso eu que a coca-cola não vai investir de modo é definitivo em maquiagem né então como eu falei é por tempo limitado está é disponível por tempo limitado limitado na coreia do sul e também é possível encontrá-los em um site de venda o franco vai colocar o link desse site aqui embaixo na descrição do vídeo se vocês se interessarem vão lá e dão olhadinha porque tá bacana viu gente eu gostei bastante ok bom um beijo sair um beijo grande para vocês fiquem com deus e até o próximo tchau tchau